E olha, começa a valer, a partir de hoje, a redução de 13 centavos no preço da gasolina, repassado pela Petrobras para as distribuidoras. Agora, Kelly Borges, o consumidor quer saber se vai sentir essa redução no bolso. Bom dia! Bom dia, Marta. Bom dia, Lucas. Para você que nos acompanha, excelente sexta-feira para todos. Isso vai depender, e eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Mas antes, eu preciso esclarecer que essa redução de 13 centavos que a Petrobras está repassando para as distribuidoras, ela não necessariamente chega para o consumidor. Isso porque o que é vendido aqui não é a gasolina A, que é justamente a que está sendo influenciada por essa redução do preço. Ela está sendo repassada para as distribuidoras a R$ 2,66. Isso é uma redução de um pouco mais de 4,6%. Só que o que a gente consome aqui nos postos de combustíveis não é a gasolina A pura. Ela é uma mistura com 27% de etanol a nidro. Então, isso significa que o preço da gasolina da Petrobras, que influencia nesse preço do litro que a gente consome aqui, é de R$ 1,94 por litro. Então, significa o seguinte, desde o dia 1º de junho, quando veio aquela nova mudança em relação ao preço fixo do ICMS, isso fez com que a gasolina aumentasse 27 centavos. Então, isso não vai mudar, permanece esse valorzinho maior aí. E aí, agora sim, respondendo a sua pergunta, por que que alguns consumidores não vão sentir esse impacto? Porque aqueles estabelecimentos que não subiram de preço, eles vão permanecer vendendo pelo mesmo preço, não vai mudar nada. Agora, aqueles que repassaram, na verdade, esse aumento, né? Agora, os que não repassaram, aí eles vão sim agora ter que reduzir... Desculpa, eu fiz uma confusão aqui. Vamos voltar. Aqueles que não repassaram esse valor de 27 centavos, eles vão continuar vendendo pelo mesmo preço. E aqueles que não passaram esse aumento, vão ter que passar agora. E aí sim, a partir do momento que esse cliente chegar aqui no posto de combustível, quando chegar uma carga nova, ele vai sentir essa diferença aí no preço. Mas é uma redução muito pequena. O Joel, inclusive, que é o vice-presidente do sindicato que representa a categoria, ele explicou melhor pra gente sobre essa situação de como vai ficar. Vamos ouvir. Os postos de gasolina não vendem a gasolina A, produzida pela Petrobras. Vendem a gasolina C, que é a mistura da gasolina A com o anidro, em 27%. Isso significa que os 13 centavos que a Petrobras baixou, as distribuidoras repassarão para os postos de gasolina em torno de 8 centavos. Isso já a partir do momento que os postos de gasolina efetuarem as novas compras. Então, recapitulando, aqueles que não repassaram o preço de 27 centavos vai manter igual. Aqueles que repassaram, aí sim, esse consumidor vai sentir essa diferença de cerca de 7 centavos. A gente está, inclusive, em frente a um posto de combustíveis aqui na Beira Mar Norte. movimentação, inclusive, acontecendo nesse momento aqui, mas está tranquilo, né? Ninguém é enlouquecido aí atrás de combustível, até porque o preço tem se mantido igual. Existe uma pesquisa que é feita, existe uma tabela de preços que é sempre divulgada pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, de Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil. E a última foi feita no dia 10 de junho. E, inclusive, na maioria dos postos da Grande Florianópolis, o preço mínimo da gasolina estava sendo vendida, a gasolina comum, né? Sendo vendida o litro por R$ 5,39, igual está aqui nesse posto, inclusive. Esse é o preço que está sendo vendido aqui hoje, nessa sexta-feira. E existe a pesquisa justamente para ajudar esse consumidor a tentar economizar um pouquinho, porque em alguns postos essa gasolina chegava a R$ 6,09. Então, uma diferença aí de R$ 0,70. O que vale é aquela velha máxima, né? Lucas e Marta e todos que nos acompanham. É dar essa pesquisadinha, dar uma olhada, conferência, porque acaba que quem abastece com muita frequência e muito volume de gasolina acaba sentindo sim no bolso. Parece pouco, mas na hora que você vai fazer aquela soma ali, dá para economizar um pouquinho. Então, fica a dica, né? Sempre olhar essa pesquisa, essa tabela de preços que a ANP divulga semanalmente. Eu volto com vocês aí.